Fala pessoal do canal RT Rústica, tudo bem? Hoje eu tô aqui pessoal pra trazer um vídeo pra vocês ensinando vocês a como consultar o valor e a data para o saque emergencial do FGTS, tá pessoal? Mais de 60 milhões de pessoas vai ter direito a sacar até 1.045 reais dos saldos das contas ativas e inativas do FGTS, tá pessoal? Então mesmo quem tá trabalhando, tendo seu depósito mensalmente do FGTS vai conseguir sacar um valor de até 1.045 reais. Pra saber se você tem direito e quanto que você tem direito e quando que você vai poder usufruir esse dinheiro basta entrar nesse site, tá pessoal? Da Caixa Econômica, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo vem nessa aba do meio aqui, tá? Saque emergencial FGTS consulte aqui o valor e a data que o recurso será acreditado Eu vou fazer uma simulação aqui, pessoal, com o meu CPF, tá? Então vocês vão clicar ali em Acesse Aqui Aí ele vai pedir a identificação, tá? O número do CPF ou o número do NISPASEP, tá? O número do NISPASEP você vai ter na carteira de trabalho ou no cartão cidadão caso vocês não tenham o acesso ao CPF Mas o CPF, acredito eu, que todo mundo tem em mãos facilmente às vezes até decorado Então vocês vão digitar o CPF Não sou um robô Vão clicar em Continuar Depois disso, pessoal, ele vai pra uma autenticação Ele vai colocar o seu número do NISPASEP ali Somente os dois últimos números finais Vai pedir a senha da internet Pessoal, essa senha é a mesma do cartão cidadão, tá? São seis dígitos Se você não lembra como que você colocou a senha ou você não cadastrou essa senha ainda tem a opção de você cadastrar ou recuperar a senha, tá? Através desse cadastrar aqui, tá, pessoal? Se você sabe a senha, basta digitar e clicar em Continuar Pronto, pessoal No caso aqui, ele vai enviar um SMS pra vocês pra ter a confirmação Vão pedir um código de segurança Basta você digitar ali No meu caso não pediu porque já tá cadastrado, tá? Eu acessei hoje Então não há necessidade de receber um novo SMS, tá? No quarto passo aqui, pessoal Ele vai te dar o quê? O valor disponível das contas pra você sacar No meu caso aqui Eu tenho 132,74, tá? Então esse valor eu vou poder sacar Mais embaixo Se você clicar em Continuar Ele vai te dar os valores que eu vou receber e a data de pagamento, tá? Basta clicar em Continuar Pronto Ele vai me falar Como você receberá seus valores A partir do dia 10 do 8 Será acreditado em uma poupança social digital O caixa tem, tá, pessoal? Criada automaticamente pela caixa em seu nome O valor de 132,74 relativo ao saque emergencial do FGTS Vai ser depositado nesse aplicativo, tá? Pessoal Em outro vídeo Logo após esse Eu vou colocar aí na descrição do vídeo Eu vou estar explicando o calendário de saque, tá? Porque igual ali, ó 10 do 8 Vai ser creditado No meu aplicativo Caixa tem Mas eu não vou poder sacar Nem transferir, tá, pessoal? Tem um calendário específico De data de nascimento Pra você Que nasceu, por exemplo Igual o meu caso Em julho Vai estar disponível Dia 10 do 8 Só que eu não vou poder sacar Enfim Eu vou deixar um vídeo Na descrição Explicando o calendário, tá? Certinho Com as datas de saque E o valor E o dia que vai ser creditado Tá, pessoal? Então é muito simples, tá? Basta fazer esses passos Que você já vai saber O dia que vai ser creditado No aplicativo E o valor que você tem a receber, tá? Então espero ter ajudado, pessoal Qualquer dúvida Deixa nos comentários Alguma sugestão de vídeo Também pode deixar nos comentários Que a gente tá lendo todos E trazendo vídeos novos pra vocês, tá? Então espero ter ajudado Até um próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau